A minha posição é a nossa comunidade. Eu falo que a conferência de hoje, eu relato primeiro que a comunidade e a Dané pronto coopera com o governo sem reserva. Eu tenho certeza que a gente ainda faz parte de a comunidade e a comunidade. A comunidade que a comunidade e a comunidade que a comunidade é reconhecer a comunidade. Só que a nossa comunidade, a comunidade, o governo, a comunidade, se torna a comunidade e a gente só vale e os morreres que nos movimenta. E além de nós, nós somos Timorãs, moramos em Timor e lutamos para Timor. Nós não estamos lutando para a independência. Será que o governo trata o povo digno a essa minha cidade? Mas o povo vai para mim. O povo e a gente mora em Sousa. O povo e a gente mora em Sousa, mas o governo será uma condição para criar serviços no município, posto administrativo ou área remota. Por razão de nós, nós decidimos que o governo sustentam as minhas mãos. E além de nós, nós sustentamos as minhas mãos. O governo está em Sousa e o governo está em Sousa. Mas é um problema Если alguém cuide. Será que o governo estava se depender de muita gente, não está. Mas o presidente do governo está em Sousa e lá, mas o governo está em Sousa e não está em Sousa e não está em Sousa. O governo está em Sousa e não está em Sousa. Mas o governo está em Sousa e não está em Sousa. E além de nós, nós estamos em Sousa e não está em Sousa e não está em Sousa. o 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